Vamos na área, só ajeita, falta pra mim, tá bom, vamos lá, vamos lá, puxar todos os caras aí, puxar todos os caras aí, vamos tentar bater direto, vamos tentar bater direto Olha o replay aí, se o relógio do professor não apitou, é porque a bola não entrou mesmo, mas foi por muito pouco, Tiagão, a tecnologia ajudou de verdade agora, era um lance muito difícil Boa, que bola do Leonardo, vamos lá, putaria, vai Leonardo, faz o gol, faz o gol, faz o gol Meu Deus, essa bola ainda teve que desviar no Walker, acho que foi, bater no travessão, ficar dentro, sair, meu Deus do céu, que dificuldade pra bola entrar, é só entrar no gol, bola Isso, não, não seleciona o zagueiro não Isso, daí eu tomo o gol, não, é só chutar, é só chutar Puta no cu da Uuuh Lichtenstein Ele recebe ajuda Bateu, coloca dentro Goooool Filho da p... Vamos... Não, 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 sem cagada de novo Tira, tira, tira daí, não, 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 vai tomar no cu Olha esse gol, velho Olha esse gol, velho Bateu, coloca dentro Goooool Vai tomar no cu Que gol dos 45 do inferno que eu tomo, né Vai tomar no cu, velho Que jogo, pô... Gol, gol, gol Ramírez Gol, gol, gol Vai tomar... Nenhum sinal de reação e vai ficando cada vez mais humilhante Fim da goleada por aqui 4 a 1 O jogo acabou e ninguém do time pode estar satisfeito com esse resultado aí Aê, viva! Jogo maldito! Soltou bem aqui Oley Oley Vamos lá, Bonnie Vamos lá, Bonnie Vamos lá, Bonnie Isso! Empurra o vazio Empurra Dá um golpe de Jedi Nesse cara quer comemorar com o time Porque ele não faz nada Foi lá, Bonnie E deixou dele Isso! Galera De novo Olha a EA Tem Gols Dois do Bonnie Um do Veraíno Um do Capoe Quatro, ok? Quatro gols Assistências Também tem quatro Sendo que um gol foi de pênalti EA Sports Como assim, velho? Como assim? Não foi aquele gol do Messi que tocou pro lado E o outro chutou? Não, velho! É um pênalti normal Ele chutou Agora... Meu Deus, EA! O que que tá acontecendo com esses contagens, mano? EA Sports O que? O que? O que? O que? O que? Eu tô gravando isso agora que eu tô editando o vídeo Cara, eu achei que eu ia achar alguma coisa na hora da edição Mas não aconteceu nada Não aconteceu nada O cara deu impedimento e não... O que? Como que é possível isso, velho? Como que num jogo do Xbox One, do Playstation 4 O negócio desse acontece O que que aconteceu ali, velho? Não faz sentido nenhum Não teve nada Nada perto de impedimento Como que isso aconteceu, velho? Onde? O que, velho? Não entendo, sério O meu cérebro não consegue É o lance mais bizarro Mais estranho que eu já vi A arbitragem fazer nesse jogo O que que aconteceu? Esse erro não faz sentido Esse erro não faz nada Não dá pra entender Não dá pra entender Não dá pra entender Não dá pra entender Não dá, velho Não dá, velho E esse foi mais um momento de indignação com o G... Final! Bateu colocado e marcou um golaço Gol! Boa! Assim se rouba a bola, viu, galera? Viu como é que se rouba a bola? Você erra o carrinho E daí o cara rouba a bola É isso que eu não sei fazer no FIFA Eu tenho que errar pra acertar Aí que tá Eu sou muito burro Eu tento jogar direito Eu tento dar o drible Eu tento dar o passo certo Mas daí não funciona O que eu tenho que fazer é dar o passo errado Dar o drible errado Fazer as coisas erradas Que daí vai funcionar Agora que eu tô entendendo Agora que eu tô entendendo Esse jogo abriu a minha mente Abriu a minha mente Eu tenho que errar É isso aí Errar Você faz o certo Não dá certo Não dá certo Tem que errar pra acertar Nossa, velho O FIFA é genial, cara É genial A galera que trabalhou nesse jogo, cara Olha O povo Genial É um novo tipo de futebol, cara Que você nunca viu na sua vida Erre para acertar É isso que tem que acontecer É isso aí, galera É isso aí Chato pra caralho Isso aí Boa soltada Eu devia ter soltado ali no capoe Mas vamos lá, Erva Vamos lá, Erva Bate cruzado Que golaço Que golaço, Erva Cê é louco Que golaço do Erva, velho Olha lá onde foi essa bola Nossa, parabéns, Erva Não confiei em você Mas, né Eu sou o errado, claramente Com certeza Que golaço do Erva O Iniesta Suárez Iniesta Suárez O Suárez O Suárez O Suárez Olha a batida do Suárez Que golaço Suárez É o nome dele Que golaço do Zé Mordida Tá lá Meu Deus do céu Que batida, velho Olha lá Bateu apertado ainda, hein Que batida Zé Mordida Suarão Gol Boa, Iniesta Bolão Cri-cri Vamos lá, Cri-cri Vamos aqui pro cantinho Esse cantinho é difícil de defender Esse cantinho é difícil de defender Messi Messi Pegou a sobra Cri-cri Fez a jogada E Messi pegou a sobra Estamos no clássico dos times do Enquenador Chapado Que são o quê? A grande A grande Carada E.A. Sports É É Eu estou travado Nesta tela Olha que legal As cartinhas que eu tenho aqui Olha só As cartinhas do capeta Tudo 66 ali Quase capeta Tudo 66 Ai, ai, ai Como o FIFA é um jogo bem feito Pra caceta Como é bem feito esse jogo Como é bem Nossa senhora Pé Palmas Então galera Há 43 minutos De agora Aqui que eu estou gravando Este vídeo Eles acabaram de anunciar Aí No No Twitter De que lançaram aí Dois packs de um Um de bronze E um de prata Novos E tem dois torneios Offlines Novos Também Ai, ai Será que é uma coincidência Que deu pau Justo agora Ou será que eles Fuderam os próprios Server Que está dando merda O que vocês acham? Eu acho que é a segunda opção Eu acho que a EA Não sabe mexer No próprio jogo Imagina assim Eu vou usar Exemplo de Gordo Imagina assim Você é um confeiteiro E você vai montar Um bolo Tá Você foi lá Montou o bolo Porra, legal O bolo está lá E daí você vai Ah, eu acho que eu vou adicionar Algumas cerejas E alguma Um chantilly a mais Nesse bolo Que eu acho que ele pode ficar Mais legal com esse bolo Ai quando você vai adicionar Você pega Enfia a mão Dentro do bolo E destrói ele inteiro É isso que a EA faz É isso que ela está fazendo Nesse exato momento Como Que você mexe Numa coisa Que você criou E você quebra ela Você criou Você sabe mexer Nessa coisa Como Que incompetente Que incompetente EA Sports It's in the game Bora Vamos com a gala Cruzou Que cruzamento Eu não acredito Quem que errou Essa cabeçada Não acredito Zagueiro Vamos lá Menos velho Vamos lá Menos velho Opa Penalti Penalti Caceta Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Não Peraí Peraí O cara Quitou Você está de sacanagem Não Peraí O cara Quitou O cara Quitou O cara Quitou E eu não vou Pegar a vitória Vai se fuder Bifa Se o cara Quita É vitória Minha É W Filho da puta É W É pra eu ter Três pontos Ali Não é pra invalidar O jogo Se invalida Não conta a porra Do contrato Do meus jogadores Olha lá O Vidal É empréstimo Contou a porra De um jogo Pro Vidal E ele vai ter a vitória Vai tomar no cu Que lixo Isso velho Que lixo Se o cara Quitar Caiu A conexão Foda-se Dá Ele ganha a derrota É isso que eu não entendo Ele ganhou a derrota Ele ganha a derrota Mas eu Que sou prejudicado Perco o tempo Perco o coin Perco o contrato A porra do jogo Não me dá nenhum benefício Eu não Pego a porra Da vitória Vai se fuder Jogo lixo Jogo lixo E ei Filha da puta Filha da puta Filha da puta E esse foi mais um momento de indignação com o Giano Chora muito Super fantástico amigo Que bom estar contigo No nosso balão Eu não sei a letra da música Não, não, não Tudo as criança Mongol Sabe cantar essa porra de música Mas eu nunca Experienciei essa porra Eu tinha um LP Mas eu não gostava Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Vai, 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 vai Vamos Meu Deus Vamos, 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 vamos Entrou, entrou E o empate aos 90 Fica segurando o jogo Babacão Fica segurando o jogo Babacão Chupa 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 seu filho da puta Ai a boca Vamos lá Boa, Cruze Toca no goleiro Isso Isso Ganhou Empatamos na verdade Não ganhamos Esquece Empatamos É Mas esse empate Foi uma porra de uma vitória Hein galera Caralho Cruze melhor em campo Show de bola Deu uma assistência Aí um gol do Close Um gol do Sam Show de bola Contra o time Olha o time do cara Vai tomar no cu Aquele bufarine azul ainda Vai se fuder O cara ficou tocando atrás Foi lá pra bandeirinha Descantei Ficou parado Ah, vai a merda Então velho Então vai a merda Tem que tomar um empate mesmo Era pra você ter ganho fácil Aí Mas ó Ficou enchendo o saco Olha aí Atacou bem menos Deu dois chutes E a bola de entrada duas vezes Ah, então ó Ó, ó Você Deixa o Datena falar de novo Datena O que que esse cara é Datena O que que esse cara é Datena Interigente pra caramba Ele Deu Deu por nós